Oi, eu sou a Elô Bacillardo, na Cozinha do Elô, e estou hoje aqui para a gente falar sobre vida sem glúten. Tudo pelo Tá Na Mesa e Clínica Ares. Quem não pode comer glúten por algum motivo realmente sério ou está fazendo uma dieta sem glúten, normalmente sente muita falta de pão. E, na verdade, conseguir um pão realmente gostoso, que tem uma textura agradável, não é uma coisa muito simples. Quando é impossível usar qualquer coisa da farinha de trigo, porque ela é a grande responsável pela elasticidade e pela forma do pão crescer e ter a textura de pão que todo mundo gosta. Então, quando a gente fala em pão sem glúten, a primeira coisa que se deve pensar é que o pão sem glúten não será nunca igual ao pão que tem glúten. São coisas realmente distintas. Se você parar muito para comparar, você vai ver que você vai ficar insatisfeito. E não dá. É preciso realmente pensar que são coisas bem diferentes. Primeiro, eu tenho o meu leite que já está amornado, já está bem quentinho. Eu vou acrescentar aqui o fermento em pó. Na mistura que a gente vai usar hoje aqui, já existem outros elementos que contribuem para o pão crescer e ter a textura final. Então, a quantidade de fermento biológico não é grande. Eu estou acrescentando o mel. Existem receitas, é claro, com açúcar, mas eu resolvi usar mel. Aqui eu vou dar uma ligeira misturada. Vou deixar isso aqui descansar por uns 5 minutos. Uma coisa importante para quando a gente faz um pão sem glúten. É claro que eu poderia pegar a minha forma. Aqui eu estou usando uma forma média. E eu poderia pegar um pouco de óleo e untar bem essa forma. Num pão de trigo, eu poderia polvilhar até a forma com um pouco de farinha de trigo. Mas o fato é que nos testes que eu fiz, polvilhar com essas outras farinhas, não ficou uma coisa muito boa. A textura do pão não ficou tão gostosa. Então, para o pão, a melhor alternativa é cortar um pedaço de papel manteiga. Eu vou colocar aqui o meu mix de farinha B, o sal. Vou colocar essa mistura aqui que a gente tem o leite com o fermento e o mel. E a minha colher de sopa de óleo vegetal. Estou usando aqui um óleo de girassol. A massa do pão sem glúten tem uma consistência bem diferente das massas de trigo comuns. Ela parece, olha, alguma coisa bem densa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar direto na forma. Ela não é aquela massa que a gente tem que sovar. Nada disso. Eu espalho aqui para tentar conseguir uma superfície uniforme. Posso dar até uma batidinha para a massa descer um pouco. E aí vocês vão ver que o meu pão, a minha massa está assim. Qual é o próximo passo? Deixar a minha massa crescer por mais ou menos uma hora. Vai ser exclusivamente esse crescimento. Depois de crescida, eu vou acrescentar o gergelinho e vai direto para o forno. Agora ela vai descansar. Vou cobrir com um paninho limpo. Pode ser com filme, mas pode ser com paninho mesmo. E vou esperar. A nossa massa já vai ter crescido um pouco. Nessa hora, eu vou simplesmente polvilhar com um pouco de gergelinho e ir para o forno. Que lindo! Eu desliguei o forno e deixei ele lá dentro por uns 10 minutos com o forno com a porta aberta. Ele já deu uma esfriadinha. Um, dois, três e... Olha, a gente tem um pão, ele está bem douradinho, de todos os lados. Isso é importante para conseguir que o pão fique de fato assado. Não é bom cortar em seguidíssima da saída do forno, porque você, sem querer, vai esmagando um pouco o miolo e ele vai ficando mais prensado. Olha só como ele ficou lindo! Eu que adoro mel ou uma geleia de frutas mais brasileiras e tropicais, assim, eu acho uma delícia. Mas eu amo pão com manteiga, amo. E esse aqui, com a manteiga e um tiquinho de flor de sal por cima, ficou maravilhoso. E dá para matar totalmente a vontade de comer um pão gostoso. Bora fazer! Tchau! Tchau!